O presidente do Sindicato Rural, Tinho Proença, e abecedário Produções apresentam 45ª Expolaque, Exposição Agropecuária de Aquidamora, de 10 a 19 de agosto no Parque de Exposições de Aquidamora, na abertura da feira, sexta-feira, dia 10, a explosão sertaneja Vitor e Matheus. Que implora, chora, depois que perdeu. Sábado, dia 11, o maior show da história! Um beijo na boca! Pela primeira vez em Aquidamora! Já não sei mais nada! Bruno! Já não sei mais nada! E Barroni! Estaremos juntos! Bruno e Barroni, a maior dupla do Brasil! No domingo, dia 12, os violeiros do Mato Grosso do Sul! Alex e Ivan! Esse tal de violaço! E dia 14, terça-feira, véspera do aniversário da cidade! Me diz onde você está! Henrique e Diego! Ingressos individuais e passaportes à venda! Agora é nós, agora é tudo bom! Rede de postos WA! Ideal Confecções! Pastelaria Mineira! Escritório Expoac! FM 100,9! E compre no Visa e Master com Jeca Ingresso Fácil! 9611-7697! Expoac 2012! De 10 a 19 de agosto! Como você nunca viu!